RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar a respeito de ondas eletromagnéticas. E, para falar disso, imagine que você tenha uma carga elétrica positiva aqui. E, quando essa carga elétrica entra em movimento, ela produz ao seu redor um campo elétrico. E lembrando que o campo elétrico é uma grandeza física vetorial usada para definir o módulo da força elétrica exercida a cada unidade de carga elétrica. Agora, supondo que essa carga elétrica aqui entre em movimento... E uma carga elétrica em movimento é uma corrente elétrica. E uma corrente elétrica produz ao seu redor um campo magnético H. Então, aqui, o H é nosso campo magnético. E, com isso, nós podemos concluir que uma carga elétrica em movimento, ela produz ao seu redor dois campos. O elétrico, que sempre existe, e o magnético, que ela produz pelo fato de estar em movimento. Basicamente, o que eu quero dizer é que se essa carga Q aqui se movimentar, ela sempre vai produzindo um campo elétrico e também um campo magnético. Mas o que isso tem a ver com ondas eletromagnéticas? Simples! À medida que a carga Q se movimenta, ela vai produzindo o campo elétrico e o magnético, correto? Isso significa que o campo elétrico e o magnético, eles podem se propagar juntos pelo espaço. e essa propagação, ela acontece em forma de onda, ou seja, ondas eletromagnéticas. Então, eu posso dizer que ondas eletromagnéticas são ondas que se propagam em dois campos variáveis, sendo um o campo elétrico e outro o campo magnético. Então, esses dois campos são esses dois campos aqui. Então, basicamente, um campo elétrico oscilando gera um campo magnético. E um campo magnético oscilando gera um campo elétrico. E essa propagação acontece em forma de onda. E aqui nós temos coisas importantes sobre esses dois campos. A primeira é que eles continuam avançando pelo espaço em todas as direções, mesmo que a carga pare. E eles avançam na velocidade da luz, ou seja, igual à velocidade de propagação da luz. O que eu quero dizer com isso é que se essa carga Q parar em algum momento, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético, eles vão continuar se propagando. E essa propagação vai ser na velocidade da luz. Então, essa velocidade de propagação é igual à velocidade da luz, que é igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Só para ficar bem claro, C é a velocidade da luz, tá? Além disso, as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar. Isso porque elas não carregam nada além de energia. E claro, como nós estamos falando da propagação de dois campos, é importante destacar que o campo elétrico se propaga em um plano, enquanto o campo magnético se propaga em outro plano. Então, aqui nós temos o eixo x, e aqui nós temos a propagação do campo magnético, e em outro plano tem a oscilação do campo elétrico. Então, eu posso colocar aqui o meu campo elétrico, que vai se propagando pelo espaço. O que eu estou querendo dizer é que a propagação desse campo magnético está em um plano. Eu posso até colocar aqui um eixo de coordenadas para você entender isso. E o que eu estou dizendo é que o campo magnético se propaga em um plano. Você pode até ver isso completando o plano aqui. Enquanto o campo elétrico está nesse plano aqui, que é o plano xy, o campo magnético está nesse plano aqui, que é o plano xz. E olha, esses dois planos aqui são perpendiculares, ou seja, formam 90 graus entre si. E como nós estamos falando de onda, nós precisamos entender algumas coisas de ondas. E as ondas são perturbações que se propagam pelo espaço sem transporte de matéria, ou seja, apenas de energia. Então, sem transporte de matéria, apenas de energia. E claro, um elemento que provoca uma onda, nós chamamos de fonte. Por exemplo, quando nós jogamos uma pedra em um rio, tem uma perturbação. Ali nós temos uma onda, e a pedra é a fonte dessa onda. E essas ondas podem ser mecânicas, na qual esse tipo de onda necessita de um meio material. Como, por exemplo, as ondas sonoras e as ondas em uma corda, quando você balança. E também, como nós vimos, as ondas eletromagnéticas, que são as ondas que não necessitam de um meio material para que se propaguem. Por exemplo, ondas de rádio e a luz. E eu não vou entrar tão a fundo em ondas assim, mas eu quero que você olhe para essa onda aqui e entenda alguns elementos. Como, por exemplo, a amplitude, que corresponde à altura da onda. Então, aqui nós temos a altura. Ou seja, é a distância entre o ponto de equilíbrio, ou ponto de repouso, até a crista. No caso, a crista aqui é o ponto máximo da onda, que é esse ponto aqui. Mas nós também podemos calcular a amplitude medindo do ponto de repouso até o vale. No caso, é esse ponto aqui, sendo que o vale representa o ponto mínimo. E toda onda também tem um comprimento. E nós representamos este comprimento pela letra grega λ. E esse comprimento é a distância entre dois vales ou duas cristas. E nós também temos a frequência de uma onda, que nada mais é do que o número de repetições ou oscilações que uma onda pode fazer em um segundo. E essa oscilação é medida em hertz. Por exemplo, se eu digo que uma onda tem uma frequência de 10 Hz, significa que essa onda está realizando 10 oscilações ou 10 repetições a cada um segundo. E nós também temos o período de uma onda. E no sistema internacional, esse período é representado pela letra t e é medido em segundos, que corresponde ao tempo de comprimento de uma onda. E por fim, nós temos a velocidade da onda. E essa velocidade depende do meio em que está se propagando. E com isso, quando uma onda muda o seu meio, a velocidade de propagação pode mudar. E nós sabemos da equação fundamental das ondas que a velocidade é igual ao comprimento multiplicado pela frequência das ondas. Ou seja, o f vem dessa frequência aqui. Eu não quero entrar muito em detalhes de onda aqui, mas eu só dei essa revisão para mostrar que uma onda eletromagnética tem todas essas propriedades. Afinal, ela é uma onda, não é? E graças a isso, nós temos o espectro eletromagnético, onde nós classificamos essas ondas de acordo com seus comprimentos e suas frequências. Então, o espectro eletromagnético trata-se da distribuição de ondas eletromagnéticas a partir dos valores de comprimento de ondas e frequências das radiações. E essa imagem aqui é muito boa para mostrar isso. Olha, aqui eu tenho uma onda eletromagnética. O interessante é que essa onda vai mudando o comprimento e a frequência. graças a isso, nós temos vários tipos de ondas eletromagnéticas. Aqui, temos o rádio, o micro-ondas, o infravermelho, o espectro visível, o ultravioleta, o raio-x e os raios gama. E só para você ter uma noção de escala de comprimento, a onda de rádio, por exemplo, o comprimento dela é próximo dos comprimentos dos prédios. E os raios gama têm comprimentos próximos dos núcleos. E quanto menor o comprimento, maior a frequência. Então, nós podemos dizer que o espectro eletromagnético mede as ondas eletromagnéticas, que, por sua vez, têm a mesma velocidade. Mas o que muda aqui são as diferentes frequências e os diferentes comprimentos. E você percebeu que aqui está colorido? Isso porque cada uma das ondas oferece uma sensação de cor diferente. e essas cores estão associadas às suas frequências. E, por isso, as ondas mais longas são mais vermelhas, enquanto as de menores comprimentos estão mais próximas dessa cor aqui. Então, basicamente, ondas que estão próximas dessa frequência aqui são chamadas de ondas de rádio. E ondas que estão próximas desse comprimento aqui são as ondas que os nossos olhos conseguem ver. Por isso que são ondas visíveis. e por isso que nós conseguimos enxergar mais ou menos próximo dessas cores aqui. E é por isso que aqui nós temos o infravermelho, que são as cores que estão abaixo do vermelho. E essa aqui é a faixa ultravioleta, já que está acima do violeta. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa aula e até a próxima, pessoal! Tchau!